Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um encontro nesta série A Bíblia para Você. Temos conversado aqui a partir da carta de Paulo aos Gálatas e no nosso último encontro, o pastor Emerson nos lembrou um pouco acerca dessa questão da justificação pela fé, como o apóstolo Paulo estava combatendo aquela prática dos judaizantes que se resumia na performance, na busca por performance e por aprovação diante de Deus a partir dos rudimentos da lei. Na verdade, o apóstolo Paulo conclui o seu raciocínio ao falar sobre a justificação pela fé nesse capítulo, dizendo que se o homem é justificado pela fé, então a morte, o sacrifício de Jesus foi em vão. E ele mesmo escrevendo aos romanos no capítulo 3 de sua carta, no verso 23, ele diz todos pecaram e estavam separados da glória de Deus. Ou seja, não havia uma forma sequer de auto-justificação, não havia uma pessoa, não havia um nome. Algumas pessoas, inclusive, me perguntam no curso de integração, mas pastor, os apóstolos, Pedro, próprio João, homens santos e justos, a Bíblia fala de Simeão por ocasião do nascimento de Jesus, a própria Maria. Como fica? Que tipo de santidade essas pessoas tinham? Uma santidade por temerem a Deus, impulsionada pelo próprio agir de Deus nas suas vidas, mas não uma santidade no sentido de perfeição, no sentido de poderem interceder ao ponto de salvar alguém. Se algum desses nomes, se alguma prática religiosa, se algum evento, se alguma filosofia pudesse, de fato, libertar o ser humano, Jesus não precisava ter vindo. Inclusive, Tim Keller, nesse livro, Gálatas para Você, que tem sido usado nessa série, ele diz isso, que grandes filósofos, pensadores, idealizadores vieram ensinar, mas só Cristo veio libertar. E é maravilhoso a gente poder declarar isso em alto e bom som, tá certo? Vamos ler alguns versículos, então, deste capítulo 2, encerrando, na verdade, este capítulo com este encontro. Verso 16 diz assim, Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados, novamente ele usa a expressão, pela fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Como disse o pastor Emerson, os judaís antes, eles acreditavam em Jesus, mas a partir de alguns acréscimos, como se a obra de Jesus não fosse plena e suficiente para a justificação. Então, Paulo conclui o seu raciocínio dizendo, Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri, diz Paulo, para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos falar um pouquinho sobre o viver em Cristo. Nós fomos criados a partir da soberania condescendente de Cristo. O evangelista João chega a dizer que sem ele, nada do que foi feito teria se realizado. Cristo já estava presente na obra da criação. Ali, o Senhor estava, a figura do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, Gênesis já diz no capítulo 1, verso 26, façamos, o diálogo da trindade, o verbo está ali no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, fomos feitos em Cristo e a partir de Cristo. E Paulo está reconhecendo isso. E ele, então, aprendeu a condicionar a sua vida à vida de Cristo. Ele, então, entendeu que só seria possível, de fato, viver quando se vive em Cristo. Qualquer vida que acontece fora de Cristo é uma subvida, é um projeto de vida. É como se tentássemos sobreviver fora do nosso habitat natural. É como se um peixe tentasse sobreviver fora do mar, fora do rio, fora da água. Paulo está dizendo que a verdadeira vida, ela acontece em Cristo e para a glória de Cristo. E ele, inclusive, chega a dizer que só se vive para Cristo quando se morre pela lei e para a lei. Ou seja, o velho homem, a sua natureza pecaminosa, já estava condenada, de fato, condenado à morte pela sua inabilidade e incapacidade de cumprir a lei. Mas, pelos méritos de Cristo. Por isso, ele faz questão de deixar claro isso aqui. Eu morri, eu morri, verso 19. Porque, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aliás, quando Paulo fala, por exemplo, das obras infrutíferas da carne, nessa carta, e nós vamos conversar sobre elas mais à frente, ele diz que a tentativa de viver pela lei e para a lei era tão carnal quanto o estilo de vida pautado nas obras infrutíferas da carne. Segundo Paulo, não é possível viver em Cristo e para Cristo quando se vive sob o jugo da lei. Então, vamos pensar um pouquinho. O que significa esse viver em Cristo e para Cristo? Bom, primeiro ele diz, não se trata de um viver extraterrestre. Não se trata de um viver que vai acontecer apenas numa eternidade que ainda não chegou. Até porque, à luz da palavra de Deus, nós já vivemos um tempo eterno. Nós já estamos, de fato, naquela realidade do já e do ainda não. Ele diz, eu vivo na carne. Mas, com isso, ele não está querendo dizer, eu vivo sob o domínio da carne. Ele está dizendo, eu vivo provisoriamente neste corpo que, apesar de corrupto, ele tem sido tomado pelo Espírito de Deus e o domínio do Espírito, esse andar no Espírito é que não me permite andar na carne. É diferente. Nós não podemos entender aqui que Paulo está dizendo, eu vivo dominado pela carne. Ele está querendo dizer, eu vivo na carne, mas é nesse corpo que Cristo se revela. Porque nós, como cristãos, cremos na salvação total. Nós cremos na ressurreição do corpo. O próprio Paulo, ele afirma que nós receberemos um corpo glorificado, quando ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 15. E nós cremos na ressurreição do corpo. E nós cremos num evangelho que se vive a começar dessa vida e que deve impregnar todas as áreas da nossa existência. Quando Paulo está dizendo, eu vivo esse evangelho, eu vivo na carne, ele está dizendo, esse evangelho, ele impregnou a minha forma de pensar. Esse evangelho, ele perpassa tudo aquilo que eu faço. Esse evangelho, ele pode ser visto nos meus relacionamentos. Ou seja, é o evangelho, o evangelho de Cristo, essa matriz da mensagem de Cristo, irradiando para todas as demais áreas da minha vida. Somos espirituais quando o nosso comer, quando o nosso falar, quando o nosso pensar, quando o nosso descansar, não é assim? Tudo isso, somos espirituais quando somos a mesma coisa em todos esses ambientes. Viver o evangelho é ser uma única pessoa, dentro e fora de casa, à frente ou atrás das câmeras, estando no palco ou estando na coxia. Por isso, é que essa mensagem do evangelho, ela feria tanto, inclusive, alguns grupos filosóficos do primeiro século, como os gnósticos, que não acreditavam que algo de Deus pudesse se materializar. E por não acreditarem nisso, então, esse grupo dos gnósticos, eles pregavam o quê? O culto ao prazer, uma forma instintiva de viver. Então, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque Deus não está preocupado com a minha carne, Deus não está preocupado com essa estrutura. As coisas de Deus são intangíveis, são transcendentes, e o evangelho nos fala de um Deus pessoal. O verbo se fez carne e habitou entre nós, diz o evangelho de João, capítulo 1, verso 14, e vimos a sua glória. Então, Deus armou tenda no nosso arraial. Ele veio, seus pés pisaram a terra para que as nossas mãos possam tocar os céus. Então, Paulo está dizendo que esse viver em Cristo é um viver que deve acontecer na minha vida, ou seja, na minha rotina. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, eu não posso, à luz do evangelho, dicotomizar, dividir a minha vida em caixinhas, como se eu tivesse a caixa da espiritualidade. Então, dessa caixa, Deus pertence. Mas, por exemplo, a caixa do dinheiro, não, essa aqui deixa que eu mesmo vou administrar, Senhor. A caixa do sexo, da sexualidade, não, essa não deve ser espiritualizada, essa área deixa que eu cuido. Não. Santo Agostinho, lá no século IV, já afirmava que esse tipo de postura que separa a espiritualidade das áreas da vida, ela é mais pagã do que cristã. E ele, inclusive, na sua obra que levou alguns anos para ser escrita, Cidade de Deus, e que ele escreveu, inclusive, para teologicamente explicar a queda de Roma, pela invasão dos bárbaros, ele, então, diz, olha, os pagãos, eles tentam usar a Deus para usufruir do mundo. Assim é um pagão. Ele tenta usar Deus, mas o objetivo final dele é usufruir do mundo. Isso aqui é paganismo. Agora, o que é cristianismo, segundo a palavra, segundo o próprio Agostinho? Ele diz, os cristãos, eles usam o mundo, a carne, os relacionamentos, o emprego, o lazer, a sexualidade, eles usam o mundo como um pretexto para quê? Para usufruir de Deus. A vida é a adoração, a vida é um cântico de louvor a Deus. Aliás, no capítulo 1, nós temos uma doxologia que exalta a Cristo ressuscitado e as doxologias, elas, de fato, tinham essa função de exaltar a Cristo como Senhor da história. E a nossa vida, assim sendo, ela precisa ser um hino de louvor e de exaltação a Deus. Viver em Cristo, viver a nova vida em Cristo, portanto, meu irmão, minha irmã, é viver, não dominado pela carne, mas é impregnar todas as áreas da nossa vida, a nossa agenda, os nossos valores, os nossos relacionamentos, as nossas expectativas, o nosso trabalho, é impregnar tudo isso com a glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo, quando ele diz, e esse viver que agora tenho, eu tenho na carne, está aqui no verso 20, ele diz, exatamente isso que ele quer dizer. Olha, não adianta vocês, judaizantes, praticarem uma espiritualidade que se resume à observância de alguns rudimentos, de alguns princípios da lei. Inclusive, Paulo combateu isso em outras igrejas também, a guardar certos dias, não comer certos tipos de alimento. isso já havia gerado a ira de Deus desde os tempos do Antigo Testamento. Quando a gente lê o primeiro capítulo do profeta Isaías, nós vemos isso, Deus dizendo, eu estou cansado das vossas festas. Vocês associam iniquidade ao ajuntamento solene. Vocês acham que alguns rituais, o cumprimento de um calendário de festividades, vocês acham que isso é relacionamento comigo. Então, o apóstolo Paulo, ele está mostrando que o viver em Cristo é um viver que deve, de fato, perpassar todas as áreas da nossa vida. E esse é o desafio que nós temos como cristãos, de sermos cristãos, de fato, que são conhecidos, não simplesmente por uma roupa diferente que vestem, ou não simplesmente por andarem com a Bíblia debaixo do braço. Hoje, na época das Bíblias digitais, nós até temos perdido um pouco o valor e a importância da Bíblia física. Fica aí um alerta para nós. Mas o fato de andarmos com uma Bíblia debaixo do braço não representa que somos cristãos, simplesmente. No Rio de Janeiro, há algumas décadas atrás, num grande avivamento, os cristãos eram conhecidos como os Bíblias. Eles eram conhecidos assim. Eles andavam com aquela Bíblia, geralmente uma Bíblia grande, embaixo do braço. Mas a bem da verdade é que ser cristão é andar com a Bíblia no coração. É já ter feito esse caminho da mente para o coração. E quando chega no coração, então aí vem para as nossas mãos, vem para as nossas palavras, vem para a nossa prática. Viver em Cristo é viver nesse corpo a benção de uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Agora, ele fala desse viver também a partir da expressão vivo pela fé. Ele diz isso várias vezes no final desse capítulo. Vivo, vivo pela fé. Que tipo de fé Paulo está falando? Não é a fé na fé. Nós já falamos exaustivamente aqui, não é a fé na performance humana, no rito religioso, na prática desse ou daquele uso e costume. Aliás, deixa eu fazer aqui uma explicação. Usos e costumes e doutrina. Tem gente que diz assim para nós, vocês não têm doutrina pelo fato de sermos uma igreja que não está pautada nos usos e costumes. Veja bem, nós podemos não ancorar a agenda do nosso púlpito, a nossa temática nos usos e costumes, muito embora temos pastorais que trabalham, esses assuntos específicos. Da ética ao vestir-se, da ética nos ambientes sociais, é claro que temos sim, mas o fato de não nos pautarmos nesse tipo de mensagem não representa que não temos doutrina, porque doutrina vai muito além de usos e costumes. Os judaizantes, eles estavam passando usos e costumes como doutrinas essenciais. Na verdade, doutrinas têm a ver com princípios elementares, básicos e os mais fundamentais da fé cristã. Nós estamos falando aqui sobre justificação pela fé. Está aí uma doutrina cristã. A graça irresistível, isso é doutrina cristã. Agora, comer esse tipo de alimento ou não, usar esse tipo de roupa ou não, respeitar esse ou aquele dia ou não. Aí nós estamos falando de costumes, de hábitos, de usos e costumes. Então, vale a pena a gente fazer essa diferenciação aqui para que a gente não aceita esse tipo de comentário. Vocês não têm doutrina. Não, nós podemos não focar intensamente usos e costumes, mas doutrinas nós temos. E, de fato, é preciso fazer uma escolha. Ou nós vamos na justificação pelas obras, usos e costumes, ou nós vamos no campo da doutrina, da justificação pela fé. É o que a gente tem proposto aqui para cada um de vocês. Então, não é a fé na fé, não é a fé nos usos e costumes, não é a fé no meu conhecimento, pura e simplesmente, mas é a fé no Filho de Deus, é a fé nos méritos de Cristo, é a fé na obra de Jesus. Paulo estava convicto e aí dele, se não tivesse essa convicção, porque ele sabia de quem ele era. Ele sabia acerca daquilo que ele já tinha feito. E se não fosse o perdão, o poder do perdão manifesto na vida de Paulo, ele jamais teria condições de exortar a igreja, ele jamais teria condições de experimentar a graça, de viver essa leveza do evangelho que ele vivia. ele vivia pela fé no Filho de Deus e aí ele diz na sequência, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A fé no poder do amor perdoador e redentor de Cristo. Gente, está aqui algo que é extremamente libertador para o ser humano. Algo que é libertador para o ser humano e para o cristão. Ter a certeza de que se é amado. Você precisa ter a certeza de que você é amado. o próprio Jesus precisou ouvir isso antes de ir para o deserto. No início do seu ministério, por ocasião do batismo, Mateus 3, 17. Este é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Jesus ensinou seus discípulos a se perceberem amados para que pudessem vencer a ansiedade porque quem não tem a certeza de que é amado quer agradar constantemente, não tem a certeza de que é cuidado e se eu não tenho essa convicção de que eu sou cuidado por esse pai que me ama, então eu vou viver ansioso, preocupado com sofrimentos antecipatórios. Paulo está totalmente confiante, ele descansa em Deus apesar das críticas, apesar dos antagonismos ao seu ministério porque ele tem a certeza de que ele foi amado. Isso é maturidade espiritual. Esta é uma série que tem nos levado a um amadurecimento espiritual e nós precisamos ter a consciência e a convicção de que somos amados por Deus. Esta fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Brenna Manny tem uma frase que eu gosto de citar. Ele diz assim que é lamentável que muitos cristãos vivam mais na casa do temor e do medo do que na casa do amor. Ele diz há muito mais cristãos na casa do medo do que na casa do amor. Em tempos de pandemia, de covid, quantas pessoas não estão desesperadas? Quantas pessoas que inclusive estão tendo que habitar mais em suas casas agora estão enclausuradas no medo, no pânico, no pavor. O verdadeiro cristão ele habita na casa do amor porque ele habita em Deus. Porque ele tem a certeza de que ele é cuidado. É por isso que Paulo ele está falando de uma forma muito clara aqui. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E Paulo entendia que esta era uma forma da graça de Cristo, do sacrifício de Jesus, da sua morte não ser banalizada ou mesmo anulada. É muito importante que a gente encerre esse encontro nos fazendo essa pergunta. Eu tenho vivido a nova vida em Cristo e a grande marca é justamente a certeza de que sou amado. Isso é no mínimo libertador que essa nova vida em Cristo, que essa beleza de Cristo seja vista em nós. Não fique preso à pior fase da sua vida. Creia que o Senhor através da ação do seu Espírito já inaugurou um novo tempo na sua vida. Vamos viver em novidade de vida. Assim é a vida em Cristo. Não que vamos depender de novidades, mas a vida em Cristo nos insere a cada dia em novos ares, novas experiências e um reforçar daquilo que, entre aspas, é velho. Velho no sentido de ser fundamental, no sentido de ser maduro, no sentido de ser insubstituível. Que assim seja. Vamos orar. Pai, obrigado por esse encontro. Te agradecemos pelo dom da vida e que possamos viver em Cristo e para Cristo. Que a glória de Jesus possa impregnar todas as áreas da nossa existência. O lazer, as finanças, a sexualidade, os relacionamentos sociais, o nosso trabalho, os estudos. Deus, que tudo isso seja um pretexto para que o teu nome seja glorificado até que Cristo seja formado em nós. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.